Então tá gente, boa tarde. Eu sou o Gustavo, eu sou doutorando aqui no Unicinos e a minha apresentação é o nome é Crença, Credence e Justificação Moral. O que eu vou fazer é defender uma visão sistemológica e depois olhar para implicações morais que ela tem. Então tem pelo menos três tipos de implicação moral dessa visão. A visão que eu vou defender é um dualismo, crença e credence, que é basicamente a ideia de que são duas atitudes e não dá para reduzir uma à outra. Primeiro eu vou falar sobre crença e credence, já que eu sei que não é um vocabulário comum de todos. Daí eu vou discutir o reducionismo e o dualismo, que são duas visões, e eu vou rejeitar o reducionismo e defender o dualismo. E por último falar sobre as implicações morais. Bom, crenças são as atitudes proposicionais centrais da epistemologia tradicional, né? Ô, Jair. Não, eu só vou colocar porque não estava compartilhando para quem está em casa. Bom, as crenças são as atitudes proposicionais mais tradicionais da epistemologia, né? Crer em uma proposição é tomar ela como verdadeira, essa é a visão mainstream do que é crer em algo. Então, as crenças podem ser verdadeiras, daí quando a proposição que se crê é verdadeira, né? Por exemplo, eu estou no Brasil hoje, crença é verdadeira, é a proposição é verdadeira. Ou falsas, quando são falsas. E também tem uma dimensão normativa, né? A gente avalia as crenças como justificadas ou injustificadas, ou racionais e irracionais, dependendo de algumas características normativas. Daí geralmente é a base evidencial para essa crença, né? Se o agente forma essa crença com base em evidências boas, sim. Mas pode ser também um método de formação da crença, daí tem várias discussões. O estado de crença é comumente considerado binário, quer dizer, ou a gente possui a crença ou não, né? Esse não pode ser ou possuir a crença na contraditória, né? Que é a descrença. Ou pode ser também a suspensão de juízo e tal, tem discussões sobre isso. Mas o que eu vou trabalhar aqui é, assim, possuir a crença ou não, né? Crença total eu chamo, então, porque quando se discute a diferença entre crença e credência, às vezes as pessoas chamam a crença de crença total. Quando eu estou falando crença, eu quero dizer a crença total, né? A pessoa acredita naquela proposição. Quer dizer, ela representa o mundo de uma forma que aquilo ali é verdade. As credências, ou graus de crença, que é a tradução que às vezes se usa, opa, eu pulei duas vezes, né? São espécies de representações da probabilidade que um agente atribui à verdade de uma proposição. Então, por exemplo, se eu acho ali que a probabilidade de que vai chover hoje é 0.7, ou também conhecido como 70%, significa, então, que eu tenho uma credência de 0.7 nessa proposição, tá? Então, essa é meio que a ideia. Assim como as crianças, elas também têm padrões normativos, que a gente pode usar para avaliar. Por exemplo, assim, eu posso ter um conjunto evidencial que licencia uma credência de 0.75. Então, eu ganho mais evidência, ah, poderia ser 0.8. Ou perco evidência, só poderia ser 0.6. Só uma coisa sobre essa questão das críticas. Muitas vezes as pessoas acham que quando alguém defende que isso existe, que isso é uma atitude, pensam que as pessoas estão, tipo assim, conscientemente calculando o tempo inteiro essas probabilidades. Mas, na verdade, é mais uma representação do jeito que a pessoa pensa, né? Não é que realmente existe. Algumas pessoas defendem, mas não é a visão comum, não é que realmente existem essas estados mentais e tal. Como é o caso das crenças ocorrentes, né? Que são estados mentais e tal. Bom, aí quando a gente introduz a credência na epistemologia... Pois é, João? Eu não sei o que tá ruim. Quando a gente introduz a credência na epistemologia, surge uma questão, que é como é que se relacionam as duas coisas, né? Como é que se relaciona a crença e credência. E uma visão que tem alguma popularidade são essas visões do limiar, né? Em inglês, Threshold View, que é a visão de que a crença é uma credência a partir de algum limiar. Quer dizer, tem algum número ali que fica entre 0 e 1, que a partir do momento que a tua credência chega nesse número e passa, tu tem a crença. Então, essa é uma visão metafísica, que reduz a crença a uma credência alta o suficiente. Então, vamos supor, sei lá, se eu acho que a probabilidade de algo acontecer é 80% ou mais, né? 0.8 ou mais, daí quer dizer que eu tenho a crença. Então, é uma teoria reducionista, né? A gente chama de reducionismo porque ela reduz a crença a um grau de crença, ou uma credência, né? Aí tem uma contrapartida normativa desse reducionismo, que é conhecida como a visão Lockeana do limiar da crença, que é a ideia de que existe um valor limiar e tal, para o qual a crença, ela é justificada, se a credência for justificada. Então, se eu tenho a justificação, por exemplo, vamos supor que o meu limiar eu botei ali 0.8, eu tenho a justificação para uma credência 0.8, quer dizer que a minha crença seria justificada, né? Então, isso são visões reducionistas da relação entre crença e credência, porque elas tentam reduzir a crença a uma credência suficientemente alta. O dualismo é uma visão diferente, é a visão de que crenças e credência são atitudes independentes, né? E fundamentalmente, e igualmente fundamentais. Então, é comum que os dualistas assumam que crenças e credência têm papéis normativos diferentes. Tanto em termos epistêmicos como depois eu vou explorar, né? Em termos morais. Mas, então, algumas das diferenças que eles colocam entre crenças e credência são que, por exemplo, as crenças possuem uma estabilidade maior. Porque a credência, ela muda toda vez que tu ganha ou perde evidência para aquela proposição, né? Então, a crença não. Se, por exemplo, eu creio que meu nome é Gustavo, né? Aí vem minha mãe e me fala assim, teu nome é Gustavo? Supostamente eu ganho mais evidência, né? Para a proposição que meu nome é Gustavo. Mas a minha criança não muda, né? A credência... Não, eu tenho uma credência altíssima que meu nome é Gustavo. 98, ponto 98. Se a minha mãe me diz que eu ganhei mais evidência, subiu para, sei lá, ponto... 971, sei lá. Então, as crenças têm essa estabilidade que as credências não necessariamente têm, né? Elas flutuam com qualquer mudança evidencial. Bom, então, essa visão que eu falei de que elas são duas atitudes fundamentais também fala sobre a maneira que elas são usadas no raciocínio, né? As crenças, por exemplo, elas são meio que assumidas. Quando eu estou raciocinando, usando as crenças, eu tomo a proposição em que se crê como o dado, assim, né? E as credências, não. Quando eu estou trabalhando com credências, geralmente eu considero as duas possibilidades, tanto a P quanto não P. A proposição é só negação, tá? Bom, eu vou apresentar agora alguns casos que eles são bem familiares, todo mundo já ouviu, mas que eles colocam uma dúvida nas visões reducionistas, que são aquelas visões que querem reduzir crença a grau de crença, né? Tanto em termos de metafísica, quanto em termos de justificação. Aqui eu vou focar mais na questão normativa da justificação. Loterias, básico, né? E alguns casos de punição que envolve evidências estatísticas. Então, loteria é aquele caso assim, ah, você tem um bilhete de uma grande loteria, o número vencedor já foi selecionado de uma maneira completamente aleatória, quer dizer, uma loteria justa. E aí cada bilhete teve uma chance igual de ser escolhido, sabe tudo isso e não ouviu. Não sabe, né? Quem é quem é. Não sabe é meio contencioso, na verdade, porque isso é um debate. Você não ouviu quem foi vencedor. Aí tu reflete sobre a improbabilidade do teu bilhete vencer e passa a acreditar que tem o bilhete perdedor. A grande questão é, essa crença, ela é justificada? Bom, para um reducionista pareceria inicialmente que sim, né? Já que tu tem uma credência racional, altíssima, justificada, né? Racional, de que tu perdeu. O teu bilhete é o perdedor. Por exemplo, se for mil números na loteria, é ponto na jornada. Mas não parece que a crença pode ser epistemicamente justificada. Por quê? E aí tem a grande questão desse caso, por que ele é tão discutido na epistemologia, é considerar que tu tem a mesma evidência para crer que o teu bilhete perdeu que tu tem para crer que o bilhete do fulaninho perdeu. E assim, por uma seguinte, todos os outros bilhetes. A conjunção disso implica que todos os bilhetes perderam, mas isso não tem como crer que todos os bilhetes perderam, seja racional. Então, epistemólogos abotam várias posições para resolver isso. Eu vou sugerir uma, mas tem outras também que a gente pode debater na parte das perguntas. E outro tipo de casos são casos que envolvem punição. Esse caso aqui, prisioneiros, é bem comum na literatura sobre evidência estatística. 100 prisioneiros estão se registrando no pátio da prisão. De repente, 99 deles atacam guarda, executando um plano que o centésimo desconhecia. E ele não podia ter feito nada, ele não tinha como ele impedir. Bom, a gente não tem nenhuma informação além disso que possa ser usada para decidir a questão do envolvimento de algum prisioneiro particular. A gente poderia punir um prisioneiro aleatoriamente? Intuitivamente, parece que seria errado. E uma das explicações mais populares de por que seria errado, embora tenha muito debate também, é que a gente não pode punir porque a gente não pode ter uma crença racional nas proposições relevantes. Então, é uma resposta meio que epistérica para esse problema. Eu vou explorar daí o que justifica tanto o caso da loteria quanto esse. Bom, uma explicação, eu dei exemplos então de duas crenças em que a gente poderia ter uma credência altíssima, tanto aqui, que seria 99, quanto essa aqui, que poderia, dependendo do número da loteria, sobe, mas enfim, é uma credência muito alta. Essa credência é justificada, mas a crença parece injustificada. E a explicação para a irracionalidade dessas crenças, que pode motivar a adoção do dualismo, a visão que eu queria defender, é a observação de que crenças e credences reagem a características diferentes da evidência, de forma que em alguns casos da evidência estatística, elas justificam a credence sem justificar a crença. Porque justamente, se tu é um dualista, tu sabe que essas duas atitudes são diferentes e elas não têm uma conexão assim tão óbvia e tão simples. Não é uma conexão de que uma pode ser reduzida à outra. Então, não seria surpreendente se elas reagissem a características diferentes da evidência. Bom, para entender essa diferença, é possível adotar uma visão sobre a racionalidade da crença, que é o seguinte, a racionalidade da crença, ela não depende da probabilidade de que ela seja verdadeira, apurada, e sim da probabilidade de que ela seja um caso de conhecimento. Então, essa é uma visão que é popular entre a galera que se conhece como knowledge firsters, em alguns casos, e também ela não é assim tão estrangeira das pessoas que colocam condições modais para a justificação, condições modais para o conhecimento, porque justamente tem a ideia de que tem uma espécie de segurança na crença racional. Só para explicar, porque essa é uma parte importante do argumento, uma visão popular do que faz uma criança ser racional, a visão veritista, vamos dizer assim, é que a probabilidade, quando a probabilidade da criança ser verdadeira é alta, é racional, uma visão do que é a evidência apaz, é que a evidência probabiliza a verdade da criança, então esse é um tipo de vocabulário bem comum. Só que nesses casos a evidência realmente está ligada com a criança ter uma probabilidade altíssima de estar correta, de estar verdadeira, mas ela não é racional porque a probabilidade dela ser um caso de conhecimento é baixíssimo, porque supostamente tem intuições de que conhecimento é incompatível com sorte epistêmica e coisas assim. Quando tu acerta, quando tu diz assim, não, meu bilhete era o perdedor, não tinha como tu saber, tu não tinha uma crença justificada, etc, porque não tinha como tu saber. Esse é o movimento knowledge first, que é usar o conhecimento como o que explica a racionalidade em vez do contrário. Então a racionalidade da crença, essa é meio que a principal ideia, a racionalidade da crença não depende da probabilidade dela ser uma crença verdadeira, depende da probabilidade que ela seria um caso de conhecimento. Que conhecimento envolve a criança de ser verdadeira, mas envolve algumas outras coisas também. Enquanto que a visão veritista parece que é um pouco mais compatível com a ideia de que essa criança poderia ter uma probabilidade alta de ser verdadeira sem envolver conhecimento. Bom, segundo o dualismo, crianças e credências possuem papel normativo diferente, então não é surpreendente que existam alguns corpos evidenciais, evidência estatística pura, como foi os casos que eu abordei, que eles licenciam uma credência alta numa proposição sem licenciar a criança racionalidade. A Lara Boucher, que o Little John e a Jackson, eles defendem análises desse tipo de caso com essa ideia de que a evidência estatística, a caso de loteria, etc., motivam a visão dualista sobre crenças e credências. Só para dizer, nem todos eles compram necessariamente a visão na aula de Furt, daí precisamos ouvir todas essas coisas, mas eles defendem o dualismo. bom, essa aqui é a parte que eu expliquei já mais a fundo, e aí eu quero chegar na parte das implicações morais, o que que essa visão traz de implicações morais? Bom, em primeiro lugar, uma já ficou um pouco óbvia, tem relevâncias para a moralidade da punição, como aquele caso, a gente pode dar a volta de novo, que é imoral porque é irracional, e então a gente pode ver que se é irracional vai tornar alguns casos de punição imoral. Então a ideia é que algumas atitudes reativas elas são apropriadas somente se o agente pode crer racionalmente nas proposições relevantes, não bastando possuir uma credência racional. Então tem alguns tipos de comportamento que envolvem responsabilização dos agentes, etc., que eles só são justificados do ponto de vista moral, caso o sujeito seja capaz de formar uma credência racional. Não basta só ter a credência racional. Isso explica, por exemplo, porque parece errado punir o prisioneiro, no caso lá dos prisioneiros, um prisioneiro aleatório, mesmo que a acurácia dessa punição fosse 99% de chance de ser culpado, enquanto a gente pune com base em testemunho ocular que tem uma probabilidade de acurácia, a acurácia é bem menor, a probabilidade da pessoa ser culpada é bem menor. Mas supositamente tem uma conexão, nesse caso, entre a pessoa que cometeu o crime e a evidência. A evidência estatística, como ela é meio demográfica, ela é meio desconectada do agente. E aí parece que nas práticas de responsabilização e punição, etc., essa conexão é importante. Entende? Por exemplo, se eu ganho evidência estatística boa, de que a maioria das pessoas que furta celulares em sala de seminário são homens. E aí, está no caso que eu tenho que decidir e eu formo a crença ou eu responsabilizo alguém que é um homem por ser roubado. Mesmo que a evidência seja boa e a probabilidade seja alta, parece que tem uma desconexão entre o fato de aquela pessoa é um homem e o fato demográfico de que homens geralmente são as pessoas que roubam celulares para a punição. Eu teria que ter uma evidência mais direta, tipo, essa pessoa já roubou celulares no passado, sei lá, uma coisa assim. Então, essa desconexão parece moralmente importante. Bom, tem outros tipos de casos como a formação de crenças imorais a um debate na epistemologia que é o debate da infiltração moral. Poderia ser explicado assim também, porque muitos desses exemplos de crenças imorais que parecem racionais, elas não seriam racionais, elas teriam crítices racionais, mas não são casos de crença racional. Já resolve um problema da infiltração moral. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Durante uma festa, esse é um caso que eu adaptei do caso original do Gambler, durante uma festa em um clube de prestígio, um dos membros é confundido por uma senhora com um trabalhador do clube. A explicação da confusão é que esse é o único membro negro do clube, todos os outros são brancos, enquanto todos os trabalhadores do clube são membros. A crença da senhora foi baseada em uma generalização estatística. Vocês talvez lembrem que a Luísa Sonza inclusive foi punida ou processada por um caso parecido. Mas a ideia é assim, a evidência estatística da senhora é muito boa, a probabilidade de ela estar certa é altíssima. Mas parece racista, parece imoral essa crença que ela forma. E aí a discussão é por quê. Pode uma criança ser epistemicamente racional e imoral ao mesmo tempo? Isso seria um grande problema. Mas o dualismo poderia resolver esse problema, pelo menos para casos assim, porque eu diria não, não, a credence dela era racional, mas a crença não. Ela não pode formar uma crença que envolve questões morais baseadas somente em evidência estatística. De novo, parece que tem uma desconexão entre o conhecimento que ela tem daquele trabalhador específico e a evidência estatística que é demográfica muito geral. Além disso, também tem o diagnóstico de algumas práticas morais que tem a ver com inteligência artificial que depende de evidência estatística pode ser colocada em xeque. Porque a gente tem vários sistemas de inteligência artificial que tomam decisões moralmente relevantes e eles usam evidência estatística como base. E aí, a gente pode pensar em, eu trouxe dois exemplos, o Eucompas, esse é um sistema real que existe, ele já foi muito criticado, então também é um pouco chutar cachorro morto. Mas ele é um sistema de opaco, quer dizer, a gente não sabe exatamente como ele funciona, chega um ponto que ninguém consegue entender, porque ele tem a parada do deep learning. E ele é usado para determinar a probabilidade de reincidência de atividade criminal. Nos Estados Unidos, vários estados usaram isso nos últimos anos. Então, ele usa com base, ele usa evidência demográfica, evidência estatística e tal, para determinar se a probabilidade da pessoa que estava presa de reincidir é alta ou não. E eles tomam decisões de probation, coisas assim, sabe, baseado nessa evidência. Cinco minutos. Certo, eu estou terminando. Também são questionáveis os PPPs, que são os Patient Preference Predictors. Esses, eu não achei em muitos lugares que eles são realmente aplicados, mas eles são muito discutidos. Eles usam evidência estatística para avaliar as preferências dos pacientes. Se é impossível formar crenças relacionadas a decisões morais desse tipo, só com base em evidência estatística, seria um problema, né? Só para explicar melhor esses Predictors, eles funcionam tipo assim, vamos supor que a pessoa está em coma e aí tem duas opções de tratamento e ela não consegue escolher, né? Então, eles usam evidência estatística para saber qual seria a preferência da pessoa. Tipo assim, esse cara é um homem branco de tal idade. Geralmente, eles preferem, nessa situação, é esse tratamento e vale para todas as outras demografias, assim. Só que a opção de tratamento ela tem um peso moral grande, né? E aí parece que talvez seria estranho se... Porque se só com evidência estatística não dá para se criar uma crença racional, parece que se precisaria de crença, não só credence, né? Só uma probabilidade alta para justificar esse tipo de decisão. Bom, a minha apresentação é isso. E aí pode passar para as perguntas. Certo. Perguntas? Giovanni? Estava ótimo. Ótimo ponto. Eu convenci que na verdade existe uma diferença. Eu só quero acrescentar e outra coisa é interessante pensar na relevância para além da epistemologia dessa extinção. mas eu acho que tem uma outra maneira de trançar essa diferença e impressão que eu tenho é que embora a crença ela seja pensada pelo menos eu acho que há alguns deflacionistas aí mas ela vai ser pensada como um termo que captura um tipo natural que é um estado mental então você tem que cuidar se ela é um dispositivo para você ter um modelo de atualização de crenças que é um modelo matemático que pode usar a Baezinismo, enfim que não não visa necessariamente capturar o estado mental de um agente real então eu acho que é muito plausível você ser um realista sobre crenças tudo bem pode ser contestado mas enfim ao princípio parece plausível a posição de um realismo sobre crenças pessoas de fato têm crenças pensar que a ideia de crença ou o grau de crença é só um modelo interessante que permite fazer isso já mostra uma diferença de design de ambas as coisas então não deveria poder confundir uma coisa enfim eu concordo com o teu ponto acho que é só acrescenta para um possível dualismo as pessoas não atribuem graus de crença a gente aquele jeito que você está calculando atualizando priors etc na cabeça dela isso é uma coisa que a gente faz sim pois é a gente que eu digo o observador externo sim eu acho que a visão uma visão assim meio vamos dizer assim talvez antirealista das credences a maioria das pessoas trata como se fosse só uma representação mas é engraçado porque muitas vezes elas são colocadas em termos de paridade mas eu acho que a paridade que os epistemólogos colocam nela em termos de estados mentais mas em termos de atitudes proposicionais então é tipo assim eles pensam que são atitudes tanto crença quanto credence são atitudes em relação a uma proposição e elas são não sei se dá pra chamar de doxat se você for reducionista sim se você for reducionista sim mas enfim elas tem a ver com a verdade da proposição etc e elas também tem uma relação com a racionalidade tipo assim evidência e métodos de formação e tal mas é eu também eu concordo contigo eu tendo a achar que o melhor jeito de pensar nas credences é dessa forma bem é um modelo que representa o grau de confiança que a pessoa tem é isso mas não um estado mental real exatamente é perfeito é isso obrigada eu estou em contato com essas esses termos agora mas eu começo a pensar numa aplicação para o direito processual porque muitas vezes acontece do magistrado ele aplica regras da experiência é um jargão muito comum no âmbito do direito em que ah se o cachorro não latiu no caso do ovo J. Simpson é porque era ele mesmo porque o cachorro ele costuma latir quando ele vê estranhos e ele não late quando é o próprio dono e sobretudo mas mais é uma questão muito séria que é com relação àqueles crimes contra a divindade sexual que a jurisprudência vai dizer que como esses crimes ocorrem sempre na surdina mais no sigilo se dão um expresso relevo para a palavra da vítima e aí é bem aquilo que tu falaste assim ah dificilmente a mulher mentiria e no mais das vezes os estupradores são homens então nesse caso no âmbito do direito sexual é quase como houvesse uma inversão do ouro da prova em que o cara tem que dizer que ele não fez e claro isso é impossível não tem como ele provar que não fez alguma coisa e bom além de tudo isso eu queria te questionar assim como é que tu acha que você poderia pensar essa aplicação para o direito processual nesses casos de crimes sexuais em que existe sim esse claro a construção vai dizer ah na dúvida absorve a pessoa presunção de inocência mas eles não não costumam usar isso eles vão eles fazem o contrário ah mulher a mulher sofre opressão os estupradores são no mais das vezes homens azar condena sim olha eu não sou especialista em direito é longe disso é mas o que eu acho é o seguinte tem algumas discussões que tocam nessa questão bom uma comportamento inicial é que sem tu ter evidência que está ligada de certa forma com a pessoa que está sendo julgada no caso seria o potencial agressor parece que tem algo de imoral em tu culpar a pessoa sem que tu tenha uma evidência conectada a essa pessoa dito isso nesses casos existe um uma assim uma evidência que está conectada com essa pessoa que é a denúncia da vítima porque a vítima não diz não denuncia um homem em geral ela denuncia aquela pessoa específica então tem um tipo de evidência que está conectada com a pessoa aí a questão de quanto peso a evidência estatística de que por exemplo muitos homens cometem isso muitas dessas acusações ficam acabam sendo ignoradas o quanto isso deve pesar a mais né como evidência é uma questão bem complicada e aí eu posso até te recomendar literatura sobre isso tem a George Gardner Gardner é uma filósofa que estuda isso né é tem um debate na epistemologia que eu mencionei da infiltração moral eu não mencionei sobre o que ele é ele é sobre se contextos morais podem afetar status epistêmico então é sobre se às vezes só o contexto moral de uma crença sem afetar a probabilidade a base evidencial etc se ele pode se ele pode me fazer perder a justificação ou ganhar a justificação para crer em algo e os defensores da infiltração moral acreditam que sim então por exemplo tem defensores da infiltração moral que dizem que nesses casos o contexto moral que está em volta e toda essa evidência que tem em volta ele diminui o ônus da prova ele diminui meio que o limiar da racionalidade para crer ele deixa mais fácil formar uma crença racional naquilo considerando tudo o que tem em volta mas essa é uma tese bem complicada de defender até porque é mais fácil motivar que o contexto moral na verdade joga lá para cima porque é uma coisa muito séria então deveria jogar o limiar assim do quanto a evidência você precisa para punir alguém deveria ir para cima deveria então ser mais difícil punir os casos de crimes sexuais do que um do que do que punir outros então você fala no sentido de que seria mais moralmente aceitável deixar alguém sem punição do que punir algum inocente sim os defensores da infiltração moral às vezes adoram a teoria com a ideia de que contextos morais podem mexer no limiado de o quanto eu preciso de evidência para crer que a pessoa é é culpado por exemplo e aí tem a Rima Basso é uma filósofa que diz não, nesse caso a infiltração moral é verdadeira nesse caso ele diminui o quanto eu preciso de prova e tal só que na verdade a visão da infiltração moral em tese faz com que deveria se jogar para cima se o caso é muito sério os stakes são muito altos você joga para cima o quanto de evidência você precisa para crer racionalmente você é mais robusto o standard progatório exato é o que a teoria parece implicar e aí a Gardner justamente critica a Rima Basso estava tentando descer o Nimiado dizendo assim na verdade o que a tua visão implica é que deveria subir então melhor seria não aceitar essa visão e julgar esses casos não estou falando só do direito mas o julgamento moral desses casos deveria ser mais parecido talvez com os outros agora sim a questão eu te recomendo os textos da Gardner sobre isso são muito interessantes a questão sobre como a evidência demográfica do tipo assim esse cara é um homem e homens são os que cometem esse crime como isso deveria pesar no juízo moral e por conseguinte o juízo legal desses casos claramente é bem complicado nós estamos sem tempo para mais perguntas eu agradeço Gustavo bom